Londrina, terra que eu amo. Estamos hoje saudando com euforia, com alegria, com entusiasmo, a aniversariante de ontem, nossa Londrina, esta terra amada e querida, que eu não troco por nada. E o nosso programa hoje é realizado aqui do Vale das Palmeiras, em Londrina. Vale das Palmeiras, espaço, decoração e buffet. Tem a natureza como convidada especial de sua festa. É só ligar para comemorar. Ligue para o Vale das Palmeiras, 3342 2060. 3342 2060. Um abraço para Caís, para Leia, para o doutor Dácio, eita família querida. Ligue para cá e venha fazer a sua festa neste lugar bonito.